Isso é boy, DJ D'O! O momento da minha vida que eu me sigo ser artista foi em 2007, na ferra, no sábado na Ilha do Maio um boi, no Santo Igo, um beat, de repente um banho em P3 um começo depois pra grava, tipo um freestyle, si? Depois mostro meus irmãos, amigos de meus irmãos que as conheciam, si? as curti, não resolvi a boa coisa pra fim A coisa que me inspira no dia a dia pra fazer música é coisa que tá passando comigo, coisa que eu te chinto coisa que tá passando com meus amigos, meus irmãos tudo que eu tô hoje assim, tocando, ainda que eu ponho na música O que eu gosto de trabalhar com ele é meu irmão ele tá saindo comigo tudo agora assim minhas rapazes saindo comigo e o artista que eu tenho vontade de trabalhar junto com ele é DJ A quarta edição do Cabo Verde International Film Festival terá lugar na Ilha do Sal de 17 a 20 de outubro de 2013 Inscrição de filmes será até 30 de junho para mais informação consulte o site www.cviff.org 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 Preparado para tudo, preparado para tudo Gata estranha, se plato, manhã é fim de morto Preparado para tudo, preparado para tudo Gata estranha, se plato, manhã é fim de morto